Tô passado, menina! Mas, gente, ela não cantava na igreja? Pelo visto, ela pegou no microfone errado. Bicha, você não presta. Ele tá perdido. Gente, eu acabei de passar pela Mirella, que barriga é aquela? Eu fiquei sabendo que ela tá grávida de trigêmeos. Eu vi na Choque que a mãe dela botou lá pra fora de casa. Quem será que é o pai? Eu tenho certeza que não sou. A gente sabe bem que você gosta. É, eu sei bem do que você gosta. Ai, Mona, para! Ai, Mona, tá grávida, né? Oi, tô sim. Descobri ontem. Mas você não cantava na igreja? Eu ainda canto, graças a Deus. Como isso aconteceu? Foi um acidente, nada planejado. Acidente como, Mona? Escorregou e caiu no microfone? Ih, pelo visto, essa aí gostou bem do microfone. Amiga, para, sua maluca! Mas diz aí, o pai é o pastor? Pra que vocês querem saber, hein? Vão me dar alguma fralda? Eu não, não vê o que fiz? Até porque você nem gosta do pêssego, né? Ele também adora pegar no microfone. Isso aí, Mona! Mas e aí, como tá sendo ser mamãe? Tá sendo normal, quem vai cuidar não vai ser eu, vai ser minha mãe. Ui, que responsável! Pra que fez filho, então? Manda pro pai. Nem eu sei quem é. Deve ser o BN, todo mundo aqui na escola já pegou ele. Nem todo mundo. B, menos? Foi, o BN é uma gracinha. Eu pegava horrores. Ai, vocês são muitos, tem o que fazer. Olha quem fala, tava sem fazer nada em casa e foi cantar no microfone do pastor. Dá licença, que eu tenho que ir pra aula. B, tu tem certeza que não é o pai, né? Eu não, não gosto de maçã. O que gosta mesmo é do microfone. Ô, Mona, essa criança não vai nascer, não? Ai, tá bem novinha ainda. Tem um meizinho só, tô cheio de dor nas costas já. Um mês? Tem quantas crianças aí dentro? Vinte? Essa criança é bem espaçosa, hein? E aí, Mona, é menino, menina ou menine? Eu não sei muito bem, não. Minha mãe falou que pelo tipo da barriga é uma menina. E o pai da criança, já sabe que vai ser papai? Sabe, ele viu a barriga e perguntou se era dele. E ele falou o quê, Mona? Conta o babado. Ele disse que ia comprar cigarro, mas nem fuma. Desde o dia 20 que não vejo mais ele. Hum, sei bem essa história de comprar... É, meu pai falou a mesma coisa quando minha mãe tava grávida de mim. E cadê ele hoje? Se você achar, me fala, porque eu também tô procurando. Você sente falta do seu pai, Lira Alcarva? Eu não, nunca vi ele. Acho que ele adotou a cachaça como filha. Tomara que o pai da Margarete não faça isso. E boa pergunta, quem é o pai do bebê? Eu ainda acho que é o BN. Ele pediu pra não falar o nome dele e manter em sigilo. Eu tenho certeza que eu não sou o pai. Nem gosto de mexilhão. É, Bia, a gente sabe. É, a gente sabe bem que ele não gosta. E a gente sabe bem. Ai, gente, para com essas coisas. Oi, tia, pode repetir hoje? Eu e a Margarete estamos com muita fome. Pode repetir hoje não, tudo contado. Poxa, tia, eu tô com desejo de comer mais frango. A Margarete vai nascer com cara de frango. Vai nascer normal, a mãe é uma galinha. Se eu sou galinha, você é urubu. Por mim, vocês podem falar o que quiserem. Meu salado cai todo mês na conta mesmo. Ô, tia, deixa eu repetir. Eu tenho que comer por dois agora. Que eu saiba, eu não tenho nenhuma responsabilidade com essa criança. Não foi eu que fiz. Graças a Deus, não. Cadê a sororidade? Mexeu com uma mulher, mexeu com todas. Ih, tá tudo dentro do meu... Ô, do Lady, o que tá acontecendo aqui na cozinha? Oi, filho, tudo bem? E essa barriga de buru, que querendo repetir só porque tá grávida? Mas se ela quer, deixa repetir. Pode repetir, filho. Ah, tia, muito obrigada. Ai, ai, até passa fome. Se eu passo fome ou não, isso aí é problema meu, não seu. Vai cuidar dessa sua verruga, que é a maior que é a minha barriga. Essa aí anda muito com a Carlinha e com a Liromona. Ela lacra até igual. Aí, tá vendo? São esse tipo de alunha que gostam de você. Eu não tenho culpa de ser uma querida, né? É, eu fiquei sabendo também. Oi, pessoal. Olha, o exame do meu bebê ficou pronto. Mona, tem o que aí? Eu não tô vendo nada. Ué, tá com visão de alienígena? Porque eu não tô vendo nada aí. Tô vendo tudo preto. Ah, gente, tá bem nítido. Olha aqui o narizinho. Isso aí é o nariz, Mona? Tá parecendo mais uma batata doce. Olha só a voltinha dele, puxou o pai. Como que tu sabe, Mona? Não tem como ver nada aí? Olha só, gente, ele é a cara do pai. Que coisa mais linda. Olha o narizinho, que coisa mais fofa. Só se a cara do pai dele foi igual um quarto escuro. Olha o bracinho. O médico falou que ele vai nascer bem saudável e bem forte. Já tem previsão de nascer, Mona? O médico falou que daqui a nove meses, lá pra dezembro. Tô em dúvida entre Margarete ou Natalina, o nome dela. Mas você não tá com nove meses? Eu tô com um meizinho só. Olha só que barriguinha pequena. Gente, essa criança tem mais espaço que minha casa. É claro, Mona. Tô moro no Nupifo? Não fala assim da minha casa. Porque foi a única coisa que meu pai deixou pra mim quando abandonou minha mãe grávida. E deixou você pra trás também. É. Ih, Mona, sua bolsa estourou. Ah, não. É que eu mijei na roupa mesmo. Eu tava com preguiça de ir no banheiro. Aquele banheiro é fedido. E aí